A medicina é alicerçada no juramento de Hipócrates, uma carta de princípios morais e éticos que tem, por função, lapidar o exercício profissional do médico. Tanto o juramento original, centenário, como suas diversas adaptações e atualizações possuem uma única missão, a de proteger e assegurar a relação médico-paciente, a relação profissional de maior força que existe e de implicações extremamente complexas. Do desenvolvimento dessa relação nasce a importância da confiança e respeito às informações que somente o médico tem acesso e que somente essa relação baseada num forte vínculo permite que exista. O sigilo médico e o respeito ao sigilo médico surgem como o fiel da balança do processo. Uma ferramenta da qual o médico não pode abrir mão e a qual, em sua fluidez, carrega muito do que a medicina foi, é e pode se tornar. Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Hipocast, o podcast que quer discutir saúde com liberdade. Eu sou o Vinícius de Souza, sou médico e sou o diretor do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Na edição dessa semana, nós reunimos dois convidados para conversar sobre um dos aspectos mais importantes da prática médica. Hoje nós temos aqui conosco o doutor Eduardo Trindade, que é conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, e o doutor Nelson Hittman, que é um dos advogados do nosso serviço jurídico aqui no CIMES. Doutor Eduardo, doutor Nelson, muito obrigado pela presença. Aqui o Eduardo já sabe, o Nelson ainda não, mas a gente tem um pedágio só, né? Não tem regra, a gente não segue uma pauta específica, mas tem um pedágio que todo mundo tem que pagar e tem que responder duas perguntas para poder começar o programa. Quem é você e por que você faz o que faz? Então, doutor Nelson, muito obrigado pela tua presença. Quem é você e por que você faz o que faz? Bom, obrigado. Obrigado pelo convite. Primeira vez aqui conversando com os senhores. Meu nome é Nelson Hittman, sou advogado consultor aqui no Departamento Jurídico do CIMES. E por que eu faço o que faço? É uma história já há uns 15 anos de formação e não tem como negar que o direito por si só é instigante. Eu acho que nada melhor do que a gente ter fatores que nos motivam a trabalhar cada vez mais. Então eu faço o que faço porque há uma motivação constante no direito. Em especial a nossa área aqui de trabalho, né? Se respeita a área médica, de modo geral. Doutor Eduardo Trindade, obrigado mais uma vez pela presença. A gente já ouviu, mas é sempre bom ouvir de novo, né? Quem é você e por que você faz o que faz? Vinícius, é um prazer estar aqui nesse programa conhecendo hoje o doutor Nelson. Eu sou Eduardo Noibar Trindade, cirurgião geral e do aparelho digestivo, formado em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faço isso, faço medicina porque eu gosto e gosto muito. Como é bom realmente, como é satisfação correr por gosto, né? Quem corre por gosto realmente não se cansa, né? Então, realmente estamos sempre em constantes desafios e faço realmente porque eu gosto, né? Não tenha dúvida disso. Hoje a gente vai falar de um tema um pouco mais cabeludo, né? Todos que a gente fala cabeludo em específico, mas esse mais porque eu sinto que é algo que tendência de piora. Hoje a ideia é nós conversarmos um pouco sobre sigilo médico e a relação médico-paciente. Eu, vou ser sincero com vocês, eu acho improvável que a gente consiga chegar perto de esgotar um desses assuntos, tá? Mas, em específico, eu acho importante a gente começar falando de sigilo médico, que é algo milenar, né? Que acompanha o médico desde a sua formação, desde a primeira carta de princípios, nossa, lá. Juramento de hipócrita de sigilo médico já era algo bem estabelecido. Doutor Eduardo, representante do Cremés, o presidente do Cremés. Doutor Nelson, advogado. Acho que não teriam pessoas melhores para falar sobre um tema como esse. Para a gente iniciar, para quem nos ouve, principalmente aqui, os dois têm relação direta com o estudante, o que é sigilo médico e por que, sendo algo milenar, é tão importante na prática? Excelente esse questionamento e, principalmente, que a gente sabe que tem pessoas de diversas áreas, até o doutor Nelson aqui. Mas, Vinícius, o que nós não podemos esquecer é que o nosso grande objetivo, como médicos, curar o paciente, também é um aforismo hipocrático, curar o paciente sempre que possível, mas cuidar e confortar sempre, né? E dessa questão do confortar e do cuidar o paciente, do bem-estar físico e mental desse paciente, vem aí, eu acho que é um dos principais pilares de uma relação médico boa, que é essa relação de confiança. Então, realmente, para essa questão, saber que você está conversando com aquele médico, está te abrindo, expondo toda a tua realidade, realmente é a barra, eu vou dizer que é um pilar isso, que eu não vejo como se modificar, independente com novas tecnologias no futuro, que um dia caia essa questão do sigilo médico. Eu acho que isso, sim, será a coisa que mais atrapalha ou perturba a relação médico-pacientes no dia que eles perderam o sigilo. Nem pelas questões legais, judiciais, mas sim pela questão, realmente. É como se vocês pensam assim, uma folha, pensem numa folha 4, amassem essa folha. Vocês podem passar ferro de passar, qualquer coisa, pelo menos se quebrou esse sigilo, eu acho que nunca mais a folha consegue voltar àquele estado de original. Então, por isso que esse grande cuidado que se fala a todos aqui que estão nos escutando, e até os pacientes que eventualmente estejam nos escutando, saibam que a questão do sigilo médico é um ponto, é um pilar essencial na conduta adequada do médico. Exatamente. Na verdade, como o doutor Eduardo falou, é uma sustentação da própria relação médico-paciente, é uma premissa da relação médico-paciente, o sigilo médico. O doutor Vinícius falou, tem uma base histórica já, a situação do sigilo, e atualmente não passa propriamente só pelo próprio código de ética médica, mas toda a legislação infracondicional que nós temos, está disseminado o próprio código penal, que traz a questão da violação de sigilo, nosso código de processo penal, o código civil, e nós temos outras leis infracondicionais também que disciplinam essa questão do sigilo médico, tem uma influência determinante nisso, principalmente em alguns casos de exceção, que possibilitam a quebra desse dever. Porque a gente não está restrito nas questões do consentimento do paciente, da questão do justo motivo e do dever legal. A gente tem outras situações mais específicas que tratam disso também. Nós hoje, nós vivemos um período de instantaneidade, né? Nós temos acesso direto à informação e, consequentemente, acesso direto a profissionais de saúde. Isso é um tema que nós conversamos recente aqui no Hipocast, sobre o risco das soluções fáceis prometidas, várias vezes, pelas redes sociais. E nós sabemos que essa nova geração, essa nova era que nós vivemos do profissional de saúde, como uma referência em rede social, mudou, sim, a relação do médico, do profissional de saúde com o paciente. Como vocês enxergam que é o caminho que nós vamos seguir nos próximos anos, e que cada vez nós temos não só mais acesso à rede social, à informação, o que é ótimo por um lado, como nós também temos cada vez mais médicos e, já bem definido, cada vez mais médicos menos preparados, justamente no que é tocante a comportamento ético do médico. O que vocês acreditam que vai acontecer com a relação médico-paciente, sendo esse pilar fundamental? A primeira questão é o paciente se sentir seguro com aquele médico, né? Isso eu acho que é o porquê ocorre tanto a questão do sigilo. Porque o paciente tem que estar seguro com aquele médico. Então tem uma hiperexposição nas redes sociais, tem, tem alguns médicos, uns médicos de forma extremamente equivocada, antiética, inclusive que eu acho ilegal, ferem código do consumidor, ferem vários princípios. Mas também tem aquela questão, a sociedade também mudou. E os pacientes fazem uma hiperexposição também. Então, claro, nós não podemos também exigir uma conduta do médico completamente dissociada da conduta da sociedade que vive naquele momento. Então nós temos uma sociedade de hiperexposição em rede social, Instagram, em excesso. Agora, como combater os excessos de ambos os lados? Tem pacientes que se submetem a uma hiperexposição e muitas vezes procuram médicos que façam essa hiperexposição. Nós vemos isso principalmente na área de dermatologia ou cirurgia plástica. determinados médicos que fazem uma hiperexposição nas redes sociais são procurados por pacientes que querem também, além do ganho daquele atendimento médico, essa hiperexposição. Nós não podemos ter uma conduta médica completamente dissociada do período que nós vivemos. Claro que o atual período que nós vivemos é um período do... Não vou querer citar que do Big Brother é excessivo, né? Então nós temos que combater os excessos e extremismos. Então eu não saberia nem de responder essa pergunta, Vinícius. Eu gostaria de dizer... Nós temos que pensar juntos, eu acho. Toda a sociedade médica, porque realmente, e nós não temos mecanismos coercitivos para barrar esse tipo de conduta. Porque para a sociedade é aceitável. É, exatamente. Então eu acho que esse é o grande dilema atualmente. Há uma hiperexposição e até os pacientes querem uma hiperexposição. Quantas vezes a gente não vê o paciente fazendo fotos na sala de espera do médico, aquele médico ali é famoso nas redes sociais. Mas, infelizmente, por um equívoco nosso, até por essa hipergama de médicos formados, está ocorrendo uma mercantilização excessiva da medicina e as pessoas buscando por isso. Mas como fazer isso, Vinícius? Realmente, eu vou passar a bola até para o Nelson aqui, a dificuldade, porque eu não saberia te responder essa pergunta. Realmente. Eu posso lançar hipóteses, mas uma resposta é muito difícil. É difícil, né? Onde vai parar isso, né, pessoal? E a gente tem visto isso, na verdade, até certo modo, se cria uma certa impessoalidade, às vezes, no próprio atendimento. As dificuldades próprias mesmo do tipo de... Pelo atendimento, né? À distância ou virtualmente, enfim, os problemas que isso pode causar no próprio atendimento. Mas, eu acho, sempre quando a gente fala de sigilo médico, eu brinco que ele é um direito de ver, assim, algo de duas mãos, né? De duas vias que ele é aplicável, bem nesse sentido, tanto ao médico quanto ao paciente. Então, isso porque o paciente, obviamente, ele tem o direito à confidencialidade ali das informações que ele passa, né, para o médico, o profissional da confiança dele. O médico tem o dever de zelar para ir para essa proteção. E nessa realidade, o doutor Vinícius trouxe. Isso ainda fica mais fragilizado, né? De cuidar com a segurança dessa proteção, né? Até porque ele é o depositário, né? Ele é o prontuário das informações daquele paciente. E, ao mesmo tempo, o médico, ele tem, sim, o direito de acessar a intimidade daquele paciente para ele chegar num diagnóstico, para ele fazer uma anamnésia adequada. Então, todo esse contexto, né, das redes sociais, do atendimento à distância, que eu estou trazendo a questão da virtualização de modo geral, né? Ele traz essas dificuldades. E, nesse aspecto, ainda, o próprio paciente, ele tem, sim, o dever, né? De detalhar essas situações íntimas dele, justamente, para que o médico alcance. Então, o objetivo, né? Que sempre é o tratamento, que é a cura, né? Então, essa relação tem que se buscar realmente sempre, né? Não ficar fragilizada. E ela é a virtualização. Agora, como frear, né? Isso aí, acho que só a experiência dos tempos atuais vai nos mostrar. Mas cabe uma ressalva, Nelson, assim, não uma ressalva de forma alguma a sua fala, que foi excelente. Mas cabe uma ressalva aos médicos que estão nos escutando, estão nos assistindo. Por quê? O seguinte, tem pacientes que fazem uma hiperexposição. Mas não pode, na minha fala que eu falei antes, ah, não, então o médico, a culpa é do paciente, que se hiperexposição... Não, o paciente, eventualmente, pode... Ele tem, de certa forma... Ele pode fazer essa hiperexposição, mas o médico não pode. E, de forma alguma, expor os pacientes. Então, esse cuidado deve ser muito maior parte do médico. Porque o médico vai dizer assim, não, mas o paciente que realmente fez essa hiperexposição no meu consultório... Mas olha, colega, me desculpe, esse paciente pode ter um distúrbio, inclusive, psiquiátrico. Ele pode, inclusive, ter essa questão de hiperexposição, está demonstrando alguma doença. E o médico tem essa cobrança de ele não poder fazer isso. Infelizmente, o que a gente está vendo nas redes sociais, principalmente, por cirurgiões plásticos... E alguns médicos que trabalham com uma área que eu não gostaria... Que eu até não prefiro nem citar o nome, porque fica tão mal, mas está pegando medicina estética, que não é uma área que exista. Para as pessoas que estão nos ouvindo, saibam bem. Não, existe medicina estética como especialidade. Enfim, que as pessoas têm cuidado, que a cobrança é muito maior sobre o médico. O médico deve ser resguardar o regramento. As regras do jogo são estabelecidas pelo médico ali, inclusive, da questão do sigilo. Se o paciente, eventualmente, depois quiser sair... Mas não é o adequado. Então, a cobrança sempre saiba que é maior sobre o médico. Porque essa impressão que eu tenho, sabe? A medicina avançou, as tecnologias avançaram. Consequentemente, os dilemas éticos também avançaram, se transformaram. São outros. Mas as soluções, não. Então, parece que a gente segue tendo novos dilemas, novos problemas relacionados com a prática médica, mas a gente não consegue achar a solução. Eu concordo, concordo plenamente. Até agora, vou querer ver depois a opinião do doutor Nelson. Pelo seguinte, até o próprio conselho. As formas que os conselhos vão punir alguém por cometer uma infração ética. Nós somos extremamente reativos. Como é que funciona? Olha, alguém fez uma postagem equivocada numa rede social. Daí, pode alguém denunciar o conselho, que essa postagem é abusiva. Ou, eventualmente, até a própria CODAMI, a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, faz uma busca ativa sobre essa situação. Daí, solicita o médico que faça a retirada. O médico, eventualmente, não quer retirar. Daí, Vinícius, e quem está nos escutando, é aberta uma sindicância. Dessa sindicância, vai avaliar, vai ser julgada, se evidenciou com um tipo de infração ética. A CODAMI, daí passa nessa comissão de julgamento, e daí ele, olha, tem indício de infração ética. Daí, é aberta um processo ético profissional. Desse processo ético profissional, que tem o direito de ampla defesa, tem a fase de instrução, depois tem a fase de análise pelo conselheiro lá, relator, o conselheiro revisor, e é passado por uma câmara de julgamento. O que eu quis dizer, desculpa a expressão, com toda essa ladainha que eu fiz? Que a nossa capacidade de reação é muito demorada. O mal já está feito. E com essa formação excessiva de médicos, o médico se mudou para Goiás. O médico já, eu acho que, infelizmente... E quantos pacientes acreditaram naquilo? É, quantos pacientes acreditaram naquilo. Então, infelizmente, por isso que eu gancho com o doutor Nelson aqui presente, o judiciário também tem esse mesmo problema. O dano é causado muito rápido e a reação, a reparação ao dano é muito demorada. As redes sociais tornaram tudo muito imediato, mas a reparação desse imediatismo é demorada. E qualquer tipo de pedido para tirar do ar, de um site ou de uma coisa, um pedido judicial, é muitas vezes visto como censura. Aí, mais uma vez, vamos passar a bola para o advogado. E também não é do dia para a noite, né, doutor Nelson? Mesmo a ordem judicial, o estrago já está feito. Como os senhores falaram, é muito de... A velocidade da propagação de uma postagem, por exemplo, nesse sentido, expondo uma situação que envolveu a relação médico-paciente, é um canhão. É um canhão. E a gente, isso é uma matéria reiterada, que a gente, obviamente, a gente recebe bastante da consultoria jurídica aqui do sindicato. Mas, realmente, não existe máquina que consiga dar conta da velocidade para frear o estrago que é feito num disparo assim. E só para fazer um grande... Eu acredito, eu, que antigamente tinha um patrulhamento social dos médicos sobre os outros médicos de uma forma mais rápida. Ah, sim. Atualmente, quando nós tínhamos, até pouco tempo atrás, URGS, PUC, Fundação, lá, Pelota, Santa Maria, eram poucos médicos, mas todo mundo se conhecia. Eu sabia, eu conhecia o cara da ATM 081, abaixo da minha, e o da ATM 071, o cara da ATM 051. Não, não, o Vinícius é da Fundação, né? Ah, o outro falou, não, o outro é lá de Rio Grande. Então, tinha um certo patrulhamento. Se o Vinícius cometesse um equívoco ou tivesse condutas bizarras... Opa, peraí, Vinícius. Não, todos os pacientes a gente já falava. Atualmente, a gente nem sabe. Mesmo os hospitais que eu trabalho diariamente, trabalho só em dois hospitais, que em Porto Alegre, no Clínicas e no Moinhos, muitas vezes nem sei quem tá ali, entendeu? O meu colega ali, ombro a um. Trabalhei há um tempo no Femina. Aponto que no Femina entram, se eu não me engano, sete residentes na época que eu estava lá. Um de cada faculdade. O que eu quero dizer? A questão desse patrulhamento social e moral que tinha, naturalmente, hoje em dia, não acontece mais. Então, por isso que é cada vez mais importante um regramento rígido e uma forma também de coerção, de cobrança a esse regramento. Que esse é o grande desafio também. Antigamente, eu tenho certeza, quando o Conselho de Medicina foi criado, era lá, se eu não me engano, no centro, vamos dizer, Rua da Praia. Eu tenho certeza, um médico que entrasse lá, opa, que é lá, tomou um gancho do Conselho. Então, como vai crescendo muito, tem muito crescimento de escala em muita gente, atualmente as pessoas acabam se dissipando. Então, esse patrulhamento social não tem. Daí a gente volta àquela questão, daí tem que cobrar mais do que está no Código de Ética. Só que o Código de Ética é baseado em uma legislação de 57, que dá uma resposta tão demorada que, às vezes, não dá resposta nenhuma. Ou estimular que a pessoa faça o que quiser. Porque, não, se eu for condenado ou não, ou vou demorar tanto para responder, que não faz diferença. E o preocupante é que normaliza o comportamento errado, né? Porque o que acontece, tá? Quando eu era acadêmico, eu tive a oportunidade de participar na confecção do Código de Ética do Estudante de Medicina. Foi um dos autores dentro do CFM. E não tinha como... Você pode orientar o acadêmico, não pode cobrar ele de nada, não pode punir ele por nada, porque ele não tem vinculação profissional ainda. Então, a ideia do Código era justamente isso, gerar uma coerção, né? Por assim dizer, não é a palavra mais adequada, mas que mostrasse para os estudantes o caminho que eles deveriam seguir em termos éticos. Obviamente que isso é muito difícil, ainda mais que eu tenho certeza que o número de estudantes que usam hoje, a gente já falou isso outra vez, né, Eduardo? O número de estudantes que usam hoje como referência, o influenciador, ao invés da matéria de fato, é muito maior. Então, o que acontece? As referências são erradas, e são as referências mais simples, que podem ser ótimas referências, como tem ótimos médicos influenciadores, como podem ser péssimas. E a tendência, como toda normose, é para o pior. E aí a gente está, de novo, com uma geração que está se formando, com a perspectiva de aumento de número, que está se guiando pela pior referência possível. Não tenha dúvida em relação a isso. E, infelizmente, não restam dúvidas. E, realmente, eu vou falar até contra... contra até os princípios... Não porque eu seja contra... Eu acho que, cada vez mais, tem que ter uma maior rigidez do Código de Ética e da como cobrar ele. Mas, da forma que está, não está funcionando. Claramente, a gente tem que reconhecer aqui. Eu sei que vai aparecer um tanto quanto o Polê, Nicolio, o ex-presidente do Conselho Regional de Medicina, está falando aqui. Da forma que está, a gente mal e mal enxuga gelo. Infelizmente, eu reconheço, mal e mal enxuga gelo. Ah, é porque vocês não fazem? Não, porque nós não temos mecanismos como atuar. De forma adequada. E nós acabamos só atuando sobre o... Até dentro da medicina... Sobre o... Vamos dizer, sobre o peixe pequeno. Sobre o peixe pequeno. A gente não vai fazer aqui... Não sei se pode ou não pode. O advogado está aqui. Depois eu peço para o advogado, o conselho proteger. Nós sabemos que os médicos cometem as maiores infrações éticas em Porto Alegre. Eu vou pensar aqui. Não vou pensar alto. Vou pensar mentalmente três nomes. Vinícius, pensa três nomes. Eu tenho certeza que provavelmente são os mesmos. E como isso só acontece, há várias e várias gestões, até do próprio conselho. Mas por que? Vocês não fazem nada? Vocês estão prevaricando? E não condenar esse colega? Não, porque os mecanismos são realmente extremamente difíceis. Os mecanismos coercitivos de punição. O código está lá, coloca os artigos muito bem definidos. Só que realmente as formas de punição ou de reparação do dano, dentro do Brasil, acontecem em outras áreas. Vou reconhecer aqui. Eu sei que é triste. Inexistentes. E, Nelson, você vê repercussão jurídica disso? Porque aqui a gente está falando da reparação ética, da repercussão social, mas e a parte jurídica, de fato? E, especialmente, o que os senhores estão falando, desse reflexo aí das redes sociais, realmente acaba tudo sendo compensado depois no manejo de uma ação judicial, né? Tentando compensar um pouco aí os danos que eventualmente sofrem pelos médicos posteriormente. Mas aí, é como eu disse, né? Vai tentar mensurar ou colocar critérios numa pretensão indenizatória ou numa ordem mais rápida que a gente tem de colocar um pedido liminar de retirada, de postagem, enfim, essas situações, de modo algum, vai compensar o estrago feito ali no momento da divulgação, né? E nem, doutor Nelson, vai compensar o médico que faz o certo. Exatamente. Vamos falar assim, uma questão mercadológica do médico lá que faz tudo certo e tem que pagar o pão e o leite das suas crianças. Como ele não posta as redes sociais, não tem tanto pacientes quanto outro que posta. E aí? Daí não é nem um dilema ético da mente, é um dilema moral. Eu vou querer trazer um pão e leite melhor pra minha casa ou vou querer agora? Ah, é porque o conselho quer disso. E o conselho não pune aquele mal profissional? Eu tô aqui fazer... Não, de forma alguma, isso aqui, nós estamos aqui num programa pra fazer as pessoas refletirem e pensarem sobre esse assunto. De forma alguma, não, não, então joga tudo pro alto e cada um... Vamos fazer uma selvageria pra ganhar pacientes. Mas, infelizmente, pô, o errado faz, não acontece nada, porque eu vou fazer o certo. É de vela pelo errado. É, e ao mesmo tempo, daí pune, de repente, o médico lá, eu, o Eduardo, lá no bloco cirúrgico, não, não pode tirar foto do ambiente de trabalho. Pô, vamos fazer regras melhores, pessoal, vamos fazer regras mais claras. Daí pega um... Alguém lá que faz um regramento ultra ético, mas a pessoa não tem nada, não tem nem ideia como funciona a medicina atualmente. Vinícius tem várias participações com acadêmicos, hoje em dia todos os acadêmicos estão com o celular o tempo todo, colocando Instagram. Ah, vamos, chegou na sala de aula, deixa, sei lá, na porta. Hoje em dia é impossível fazer isso. Mas tem que a própria pessoa criar um bom senso pra realmente usar com parcimônia. E essa parcimônia, esse bom senso que é um critério subjetivo, nós não conseguimos incutir na cabeça da sociedade. Esse que eu acho que é o grande problema. E aquele problema que a gente retorna, isso que eu acho que a gente não pode cansar, né? Que é a questão de combater a formação desenfreada de médicos. Tem que haver um padrão e médico tem que ter uma formação quase, sei lá, tem que ficar dentro daquele espectro entre 8 e 80. Nós não podemos ter muitos médicos 83 e muitos médicos 7 com diferenças de comportamento. Tem como médico, tem que ter aquela regra de comportamento. Mas hoje em dia, não, vamos fazer... Não dá, pessoal. A medicina, como médico, tem que ser um pouco mais conservadora. Porque o meu objetivo ali não é o que eu faço. O meu objetivo é fazer o melhor ao meu paciente. Mas atualmente, até dentro da medicina, tu sabe disso. Isso deturpou. Agora, da liberdade do estudante, a liberdade do médico, a liberdade do médico, vírgula, pessoal, porque tu não esqueça. Agora, só lamento se tu não sabia disso quando tu entrou na faculdade. O teu compromisso é com o teu paciente. Ponto. E vamos ser sinceros, se esquecem disso. A estrela, infelizmente, nunca está a estrela é o médico. A estrela ali na relação, por mais que tu esteja operando o rei Roberto Carlos ou o Zé Mané da esquina ali que está cumprindo pena no preso central, o objetivo ali do teu esforço é o paciente. E até isso que o pessoal está esquecendo. Sabe que, assim, sinceramente, eu consigo compreender o acadêmico de medicina que quer colocar uma foto num bloco cirúrgico, quer postar uma foto com um recém-nascido num centro obstétrico, porque eu vejo que tem duas motivações principais. Uma que é óbvia, que é a ególatra, que é querer mostrar que é médico, querer mostrar que está numa progressão de carreira e que, sinceramente, é super válida e faz parte de qualquer profissional bem resolvido. Mas também existe uma muito interessante que é essa tentativa de aproximação do médico divindade, que era algo muito natural que agora vem caído, do natural, aproximar a prática médica do dia a dia para o mundano. E muitos médicos que usam as redes sociais usam para isso, para tentar juntar, olha, eu sou médico, eu tenho meu consultório, mas eu também tenho minha família, eu também tenho as minhas relações pessoais, eu também pratico exercício, enfim, me alimenta, etc. E aí que entra esse grande ponto, né? Isso quebra a relação médica-paciente? Ao meu ver, não quebra, isso talvez fortaleça. Mas é óbvio que na curva de Gauss nossa tem o quê? Tem os lunáticos, tem os que vão abusar dessa relação, abusar dessa perspectiva e vão fazer com que pague o preço os que fazem as coisas certas. É verdade, não, é isso aí. E assim, não dá para interferir na liberdade, que eu acredito numa coisa, na liberdade do médico como pessoa. Mesma coisa, Eduardo, não pode postar foto, sim, mostra esse ponto do paciente, mas dentro do bloco cirúrgico fazendo o céu. Mas pessoal, façam regras, inclusive falo aqui mais uma vez, eu cumpro todas as regras emanadas pelo Conselho Federal e pelo Conselho de Regionais. Mas não façam regras e lógica, porque daí ninguém vai cumprir e vai cair no descrédito. E é o que está acontecendo atualmente em muitos aspectos. Até essa regra, não se pode falar de nenhuma forma de processo em andamento. Então se o camarada lá está respondendo 50 processos, a sociedade acha, não, o Conselho não faz nada. O Conselho não faz nada. O fulano lá aposta todos os dias uma coisa, o Conselho quieto, vai demorar 5 anos para dar resposta, não faz nada. Então para que existe o Conselho? Ele tem uma função fundamental, só que se não se modificar, nós estamos dando respostas para perguntas que não são mais feitas desde os anos 90. É difícil? Nós temos, Vinícius, e o Dr. Nelson, que dá essa resposta e principalmente nós, médicos relativamente mais jovens, que tem mais 30 anos de carreira, o que vai ser? O Rio Grande do Sul, em Beléia, vai ter 100 mil médicos. Vamos conseguir fazer esse patrulhamento moral que eu falei que existia até o ano 2000. Eu conhecia, tu ia no HPS, tu conhecia o fulano, não, tu foi colega do Beltrano, ah, não, tu foi não sei o que, de que, agora, zero, a ter formado aonde? Não, não, Uni, UniSquera. Eu, diz o nome, meu Paulo, mano, vamos, nem sabia que a UniSquera existia, e existe a formação, E aí, e aí, Vinícius, de fato, e agora eu, tudo passando, tudo bem entrevistado, e aí, como é que se, qual uma forma de regramento? É a pergunta, né? E uma pergunta que eu fiz para a reitora da Universidade Federal de Ciência e Saúde de Porto Alegre. Lúcia Pelanda. Lúcia Pelanda, professora Lúcia Pelanda, não tenho muito respeito e consideração. Um dia, agora, nesses problemas que a gente estava tendo, de milhares de opiniões diversas de médicos, a gente achando, pô, como é, não existe, tudo bem que não se tem certeza sobre as coisas, mas não podemos ter tantas opiniões diversas assim. Vamos ter que fazer, o problema não está nos médicos, está na formação. Daí se conversou com isso, Código de Ética Estudante de Medicina. Ah, muito bonito, vários artigos, extremamente importantes. Tá, como que se faz cumprir o código? Não se faz. Então, valeu para quem escreveu, para quem leu, entendeu? Mas sabe que recentemente, doutor Nelson, por favor, vai nos, vai nos cortando aí, eu sei que o senhor é muito respeitoso, mas não precisa. Eu estava conversando recentemente com um grupo de amigos, né, sobre como tem essa relação de respeito com as universidades aqui, que me parece muito diferente como em outros países, né. Por exemplo, uma cadeira de ética médica é uma das cadeiras mais importantes dentro da faculdade de medicina, porque é o cerne da profissão, é a ciência que caminha ao lado da medicina. Entretanto, às vezes, é uma das cadeiras menos valorizadas dentro da faculdade. Quando tem faculdades que não só não tem a cadeira, como às vezes vinculam a cadeira a outro tema, não relacionado com a ética médica, isso prejudica diretamente a formação. Prejudicando diretamente a formação, a gente vai ter colegas se formando que não tiveram a base ética que outros colegas tiveram. E aí é o que a gente fala, como é que a gente vai nivelar essa turma? Não tem como. E nem a ética dissociada da prática. O que às vezes tem uma crítica que nós temos que fazer, até pelo modelo. O médico, eu não sei, fez na fundação, nós fizemos em Universidade Federal, fiz na URSS. O que acontece na URSS? É um professor que muitas vezes já não tinha mais aquela ligação com a prática médica diária. Então tem que ser baseado em casos clínicos do estudo da ética. Tem que ser baseado na prática, porque senão fica isso, fica palavras ao vento, assim, ah, ler o artigo tal, o artigo tal. Mas um belo exemplo, tá? Eu nunca entendia porque não podia se postar antes e depois. Eu achava barbaridade, isso é uma perda, ó, a medicina não pode postar antes e depois. Mas daí, o advogado me ensinou por que isso. Porque eventualmente vai se tornar um contrato de obrigação de fim, não de meio. Exato. Então tá no código, não pode postar antes e depois na medicina, por quê? Porque a gente quer aquela ideia, porque vamos ser sinceros, vamos falar em ética, a gente lembra aquele médico velhinho de gravata borboleta que fala muito bem aquelas coisas de voo, assim, ó, pessoal, não é isso. Tem que ver na praça. Por quê? Porque se colocar antes e depois vai se tornar a medicina uma obrigação de fim, não de meio, porque eu contratei aquele fim. Exato. Então são pequenos cuidados, é isso que eu acho que tem que ensinar na ética. Por que tem que cuidar, de repente, com a negligência, imperícia e imprudência? o que quer dizer todos esses termos? Durante a faculdade, muitas vezes, até porque talvez não dá pra culpar os professores, não culpar também os alunos, a gente não vê isso na importância. Por isso que além de ter a disciplina de ética, eu acho que em cada cadeira teria que ser ensinado isso. Na cirurgia, separar-se a disciplina de ética. Na clínica médica, disciplina de ética. Ah, quando que eu posso quebrar o sigilo médio? Às vezes as coisas mais básicas, no ensino de anatomia, o respeito ao corpo doado. Isso aí é uma coisa óbvia que algumas cadeiras de anatomia têm. É, e aprender, olha, se não tiver o respeito ao corpo doado, não vai, depois não vai mais ser como estudar. A professora de vocês lá da Fundação, Andréa, doutora Andréa, fantástica, uma pessoa diferenciada, consegue incutir nos alunos esse olhar. Olha o porquê desse cuidado que o paciente porque, na verdade, não deixa de ser um paciente. Ele é aquele objeto de estudo. Tem que ter o respeito. Porque ali não é o respeito. Ah, eu gostaria de postar uma foto dos meus amigos ou são médicos. Olha, um cadáver aqui. Ah, que legal. Pessoal, mas olha, não é o momento. Não é por isso. Guarda a sua vontade de mostrar. Eu acho que são justamente as situações da vida prática, né? Que vão atualizando a legislação. A ideia era não deixar a lei com uma letra fria, né? que ela se torna ineficaz. E esse é o problema que a gente está vendo hoje. Essa é a base que os senhores estão falando. E acho que nada melhor que os mentores das faculdades mesmo trazerem esse lado para os estudantes que já incutiam essa ideia de que a gente está num movimento de transformação da ética na medicina. e certamente isso e assim a gente espera, né? Possa trazer algumas mudanças aí na legislação. Posta no papel de uma decisão hoje em dia, né? E sem dúvida alguma isso agora vai ter que se fazer essa meia-culpa depois que ficar mais tranquilo e nos reflexos dessa da questão da pandemia. Certamente agora tem que se fazer uma ressalva porque ficou bem essa ideia. Não, os médicos cada um tem uma opinião diferente da outra, né? Verdade. Então até o cuidado de como passar informação para a sociedade até isso é uma questão ética importante. O que é opinião? O que é evidência? Então realmente grandes desafios virão pela frente nesses dilemas éticos. Sabe, doutor Nelson específica para ti, acho mas óbvio, Eduardo fica com muita vontade. Relação médico-paciente se diz que ela pode ser quebrada. Eu tenho uma visão que ela nunca é quebrada ela é avariada sim, ela pode ser muito desgastada mas não é quebrada. Agora o sigilo médico sim, esse pode ser quebrado. Mas tem algumas condições super específicas para quebra desse sigilo e isso que aí a gente volta, né? Casos clínicos sob sigilo médico é a melhor forma de aprendizado. A conversa entre pares é a melhor forma de aprendizado sob sigilo médico que é algo que tem se transformado rapidamente e eu acho que para quem nos acompanha seria importante a gente ao menos enumerar alguns desses momentos são poucos, né? Em que o sigilo médico pudesse ser quebrado e por que ele poderia ser quebrado. claro a gente tem basicamente ali no código de ética a questão que todo mundo já tem bastante conhecimento, né? Do consentimento do paciente a questão do just motivo do dever legal né? mas principalmente quando a gente fala da quebra em razão ali do dever legal e aqui eu trago algumas situações do nosso dia a dia, né? Dever legal basicamente quando o médico é intimado por exemplo para prestar um depoimento, né? E é importante a gente lembrar sempre que isso é questionado, né? Devo comparecer à audiência, doutor? Não, você deve comparecer à audiência, né? Nunca não compareça se não tiver uma razão uma justificativa para o lado de votar tanto né? Enfim, procedimento cirúrgico infrasseguível ou uma impossibilidade de agendar consultas nesse sentido mas o que é importante a gente trazer por exemplo com o dever legal, né? A ordem de quebra ali já tem que ser por um juiz, né? Isso tá ali no código de ética médica então a recomendação é que sempre se busque levar essa questão do sigilo profissional para o magistrado ou até recorrer e inclinar essa ordem sobretudo e aqui eu faço esse destaque naqueles casos em que o depoimento do médico por exemplo ele possa vir a submeter o paciente dele a um processo penal até porque é uma vedação expressa nesse sentido, né? No código de ética médica né? Previndo a quebra do sigilo quando o paciente possa vir a incriminar por algum delito mas até nessa questão isso não é pacífico a gente tem correntes principalmente dos órgãos de investigação policial por exemplo que até aceitam a questão na investigação policial ou acham correto em razão do interesse público a quebra por ordem do delegado de polícia sobretudo quando a vítima normalmente ela é o paciente mas sendo vítima obviamente não se tratando de um caso fatal mas prova que o próprio paciente colabore com a investigação e acabe autorizando essa quebra mas prevalece a tese de modo geral que a quebra apenas por ordem judicial judicial não da autoridade exatamente isso é por decisão judicial até o CFM já se pronunciou várias vezes em relação a isso o pedido de uma autoridade policial ministério público normalmente precisa como tem uma quebra de sigilo da decisão judicial mas duas questões que eu vou colocar aqui que aconteceram comigo durante além da minha função de cirurgia geral trabalho com cirurgia geral do aprendiz gestivo já fui diretor técnico diretor do hospital fêmea e acumulava função de responsável técnico seguinte caso lá uma paciente chegou gestante para ter o seu filho foi feito teste HIV positivo certo e ela não informou o marido e agora ela está colocando um risco um terceiro que é se o marido ela se mantém as condições como se faz isso esse é um dilema ético que as vezes acontece na prática muito comum muito comum na prática é o justo motivo né doutor a gente está chamando o justo motivo né outra situação pois não não fica à vontade não não esse justo motivo outra situação então bem difícil bem polêmico até foge um pouco do escopo do que a gente está falando mas lá um dia um sábado à tarde me ligaram uma paciente testemunha de Jeová na UTI com sangramento uterino grande quantidade estava com uma hemoglobina se eu não me engano de 5 só para quem estava nos ouvindo isso é praticamente impossível com incompatível com a vida mas não estava entubada ela estava acordando e ali branca pálida hemoglobina de 5 teria que ser operada de urgência para fazer retirada desse fazer a esterectomia só que de forma expressou não não quero me transfundir porque não sou testemunha de Jeová e não aceito transfusão e aí o que se faz o anestesista diz aqui o doutor Vinicius sabe explicar melhor do que eu anestesiar fazer uma anestesia geral uma paciente 10 com hemoglobina tão baixa o risco de ela ter um evento acidente vascular cerebral ou mesmo infarto algum do meu cárdio vai para as alturas é praticamente provável que isso venha a ocorrer e aí pode-se quebrar da decisão do paciente porque ela pareia aparentemente com as plenas faculdades eu vou dizer depois o que aconteceu eu sei o que aconteceu uma paciente disse que estava hemoglobina 4 ou 5 disse que não queria ser transfundida o intensivista não olha vou acatar a decisão do paciente eu vou transfundir a gente sabe que normalmente você vai evoluir a óbito se não for operar e agora o que se faz é a decisão da paciente e o caso ainda fica mais complicado porque a gente envolve o menor muitas vezes acontece com relação a isso não essa até era a maioridade essa até era a maioridade mas mas daí o que aconteceu até lá se o plantonista pediu bateu o pé queria operar ia transfundir a paciente se pediu uma decisão judicial no plantão e daí ficou aquela discussão o direito à vida sobrepõe o direito à decisão da paciente porque e não tem como se dizer daí foi uma questão até que eu ah como que alguém com uma hemoglobina de 4 está com as plenas faculdades mentais veio a decisão judicial favorável à transfusão só que felizmente felizmente ou não o caso se resolveu de uma maneira mais amistosa que a paciente não podem transfundir e aí tem outros artigos do código de ética qual é a função do médico nessa situação se ele não transfunde ele não está sendo passivo e ao mesmo tempo no código de ética tem um artigo que diz que o médico não vai discriminar nenhum paciente pelos seus créditos exatamente mas hoje tem se sobressaído sempre inclusive nas últimas decisões a questão do direito à vida como ele se sobrepõe a todos os demais inclusive a questão de credo religioso isso aí tem se destacado isso aí muito obrigado doutor Nel doutor Eduardo acho que de novo esses temas que secundam ética médica são fantásticos são inesgotáveis e deveriam ser mais falados a gente deveria conseguir levar mais esse tema para dentro das casas dos médicos representativas e para dentro das faculdades acredito que com o tempo a gente vai conseguir isso para finalizar agora pedir para cada um de vocês se tiver interesse deixar o Instagram profissional pessoal e o doutor Eduardo já sabe que tem um pedágio extra que ele já pagou então quem vai pagar o pedágio extra de hoje é o doutor Nelson que é escolher a música que a gente encerra nosso programa e pode ser qualquer música que o Cris dá um jeito em tudo não tem música que ele não acha então agradecer mais uma vez a presença doutor Eduardo muito obrigado eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui presente Vinícius como são bons os programas que eu participo contigo não é rasgação de forma alguma isso não teria porquê nós temos uma relação de amizade que independe disso mas como são bons os programas e como a gente debate de forma aprofundada os assuntos os dilemas realmente que são dilemas que estão impactando na vida do médico lá na linha de frente que irão impactar ainda mais então realmente agradeço por nada de estar aqui muito obrigado realmente a gente não esgotou o tema estou quase me convidando para vir mais outra vez aqui mas realmente é muito bom estão de parabéns agradeço muito mas o convidado que faz o programa então graças a vocês dois o programa é bom doutor Nelson muito obrigado espero que tenha pensado na música obrigado eu que agradeço realmente o papo a gente poderia ficar falando que horas não se esgota aqui é esse período curto a gente fica também sempre à disposição aí para comparecer de novo no programa ao invés da rede social eu deixo sempre o meu e-mail também de contato caso que precisem nelson.ritman arroba simmers.org.br certo e enfim acho o gosto musical muito peculiar nós deixamos aí algo eu sou fã rock britânico antigo nós deixamos a música do Pler Parklife olha lá essa aí não tinha chego para nós ainda doutor Dório quer deixar o contato? eu claro faço questão deixar o meu contato é o arroba eduardo ntrindade no instagram no facebook eduardo noibardtrindade me procurem me sigam façam questionamentos tirem dúvidas será um prazer conversar com todos vocês essa edição do hipocast saúde com liberdade teve as participações do doutor Eduardo Trindade e do doutor Nelson Rittman o hipocast saúde com liberdade é uma produção do departamento de marketing e comunicação do sindicato médico do Rio Grande do Sul tem produção da Renata Cime e captação e edição do Cristiano Oliveira muito obrigado pela sua companhia e até semana que vem e aí e aí e aí e aí e aí e aí